De repente, um deles é agredido. Começa uma confusão e um deles é agredido. Só que olha o detalhe, veja só a imagem. Sabe com o que ele foi agredido? Com um soco inglês. Alguém vai na saída da escola, atrás de um adolescente, para agredi-lo com um soco inglês. Esse é o momento do atendimento. A nossa equipe acompanhou de perto, ele estava com um ferimento na região da cabeça e um ferimento grave. Imagina tomar um socão na cabeça com um soco inglês desse aí. Pedro, a gente está tentando entender esse caso, não é? O que está acontecendo? O porquê que esse adolescente foi agredido dessa forma? A gente tem essa informação? Era briga de saída de escola? Tinha alguma informação por trás de tudo isso? Conta para a gente e para quem está acompanhando o Cidade Alerta. O Buganzo, esse adolescente de 16 anos, ele é aluno do Colégio de Aplicação ali no centro de Londrina. No momento da saída, ele foi atacado por um outro rapaz que não é aluno do colégio atualmente, mas já teria sido no passado. Esse rapaz, com um soco inglês, atingiu a cabeça desse adolescente, que ali sofreu um corte profundo, e depois fugiu. Esse adolescente foi socorrido inicialmente pelas pessoas que estavam em um restaurante ali perto, que acionaram o SEAT. Os socorristas prestaram todo o atendimento a esse adolescente. Então, segundo algumas informações que nós recebemos, nós conseguimos apurar ali no local, esse adolescente teria supostamente ali mexido com a namorada desse rapaz que o atacou. Então, são informações que ainda serão apuradas e confirmadas com mais profundidade pela Polícia Civil, e que o pai desse adolescente já teria, inclusive, registrado o boletim de ocorrência recentemente contra esse rapaz, o agressor. Nós conversamos com o sargento Maurício, do SEAT, ele que deu mais detalhes sobre o atendimento a esse adolescente. Vamos ouvir. Ele não deu muitos detalhes, mas conhece o agressor e diz que já teve algumas desavenças no passado. Ferimento ali pequeno, mas vai necessitar de sutura, vai ser encaminhado ao Hospital do Coração para uma limpeza e sutura do ferimento e provavelmente vai ser liberado na sequência. 18h18, a polícia investiga o caso a partir de agora porque, dependendo do que a polícia configurar, um soco desse na cabeça é quase...